Ota violinha boa, vamos fazer um leilão desses cantores de rádio famados? Ah, vambora! Então vá! Como o leilão tá na moda pra fazer liquidação Este é dos cantores de rádio que tem a fama de bão Vamos rifar o primeiro! Vambora! O primeiro é o Silvio Carda, o cantor da voz morena Com o lance de dois miréis, pra ir embora pra Viena Até Aracid Armeida, com a Carme Barbosa junto Ofreceram o dez custão, dizendo que era muito Tá valendo! Tá! O senhor Francisco Arve, por ser muito afamado Chegou a mil e duzentos, mas foi meio arrebocado Oh, oh! Esse estar anjo do inferno, por ser do outro planeta Seis centão pode levar, o Gilberto de Corjeta Oh, gente marvada! Agora o Caio Gaiardo, aproveitem esta vez Quem quiser dar quatrocento, leva ele e o Mário Reis Tá me orando! Verdade! Pois a dir-se em Abatista, não posso deixar de banda Tá valendo o trezentão, junto com a Aurora Miranda É pra nós! Pra nós! Por duzentos nós sapeca, também seu Orlando sirva Com direito a escolher, outra prenda que lhe sirva A dona carne Miranda, que tá lá pro estrangeiro É cincão pra quem quiser, pra ficar só com o cheiro Que cheiro bom! Que arpândia! Ficou em dez e duzentos, o total deste leilhão Quem quiser ficar com o resto, paga mais só duzentão Fala aqui, oh! É! O resto que não falemos, já tá tudo ensacado Quem quiser levar que fale, pode arrematar fiado É!